Música O que acontece se uma turbina falhar? Uma das principais preocupações dos passageiros é que o avião caia ou pare de funcionar em pleno voo. Acredito que esse seja uma das principais preocupações de quem tem medo de avião. Apesar de existir uma pequena chance de uma turbulência ou mais de um aviso falhar, isso não quer dizer que o avião caia em queda livre, caso isso ocorra. O que acontece se o motor ou turbina parar de funcionar no meio do voo? A resposta é pouca coisa ou absolutamente nada. Isso mesmo, todos os aviões comerciais modernos possuem dois ou mais motores para mantê-los no ar em constante movimento. Quando um motor para de funcionar, o outro imediatamente passa a exercer pouco mais de força para compensar esta falha. Só para ter uma ideia da confiabilidade e segurança de um avião, um Boeing 767, por exemplo, tem qualificação ETOPS para 3 horas. Isso mesmo, 180 minutos de voo com um motor apenas, com 3 horas de voo em um avião desses. Você pode ir de Porto Alegre a Belém do Pará. Obviamente que nenhum piloto irá ficar voando com um motor apenas. Por isso, logo que ocorre um problema mecânico na aeronave, pode ser ele na turbina ou em qualquer outra parte. O procedimento padrão é pousar imediatamente com segurança e muita tranquilidade. E se acontecer uma pane no avião, isso é quase que impossível de acontecer, até porque todos os aviões passam por um rigoroso controle. Isso quer dizer manutenção, testes mecânicos, entre outros, o que torna o avião um dos meios de transporte mais seguros atualmente. Suponhamos que o avião tenha uma pane geral em pleno voo, o que irá acontecer? Se o avião tiver uma pane em pleno voo, o avião irá começar a planar, utilizando a sua velocidade no momento da pane. Claro que ele vai começar a perder a altitude, mas isso não quer dizer que ele vai cair no chão de bico. Todo avião possui uma média de planeio com base no projeto da sua asa, High Spectre, região. Bom, para você ter uma ideia, um Boeing 737-800 pode planar aproximadamente 18 metros, para cada 1 metro que ele perde a altitude. Isso mesmo é bastante coisa, já que um avião tem sua altitude cruzeiro de 12 mil metros. Sendo assim, mesmo sem nenhum motor funcionando, um Boeing 737 pode se deslocar ainda por 216 quilômetros até o aeroporto mais próximo. Deixe Henrique, vamos ver onde o avião tem расскesta nessa área. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti